O que é que ele vai ficar aí? Júlio, deixa eu tirar a foto. Oi. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer um recrutamento, pessoal. Só para a gente. Só para a gente. Júlio, cadê a foto? Eu tenho foto? Eu não quero tirar foto. Na roda, tem que saber se eu vou estar vivo, né, pô? Vai, 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 vai. Quer dizer que a gente fica aqui, né, o senhor? A gente fica ali naquele momento. Por favor. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai! Vai, vai. Vai, vai. Obrigado.